Senhores senadores, senhores deputados federais, eu fico ao mesmo tempo perplexo e ao mesmo tempo feliz de que hoje nós vamos votar vetos em voto aberto. Porque, por exemplo, esse projeto que regulamenta, veja bem, que regulamenta, cria regras claras para criação, desmembramento, fusão e incorporação de municípios, cria regras que nunca aconteceram neste país. Nunca. E aí, não se olha para a geografia deste país há pelo menos 15 anos. E há municípios, por exemplo, no estado de São Paulo, com menos de mil habitantes. E não pode haver em outras regiões com mais de 30 mil habitantes. Então, nós estamos criando uma regra. E o que acontece? O que acontece? Depois de 12 anos, 12 anos transitando lá no Senado e aqui na Câmara, e aí nós aprovamos aqui na Câmara o relator, o deputado Cibar Machado, do PT, foi para o Senado, o relator do substitutivo, foi o senador Valdir Raup, presidente do PMDB, aprovamos todas as sugestões do governo e aí a presidente veta, dizendo que a medida permitirá a expansão expressiva do município, resultando em aumento de despesas. Não é verdade. Infelizmente, não é verdade. Porque, pelos estudos que nós temos, com essas regras aprovadas, no máximo 180 municípios poderão ser criados nos próximos anos. Agora, vejam bem, eu até estou aqui com a relação da presença dos senadores que votaram naquela sessão quando aprovamos o projeto. 62 senadores presentes, 53 votaram a favor. Três abstenções e o presidente que não vota. Então, vejam bem, 53 de 62 e apenas 5 votaram contra. E na sessão de hoje do Senado, nós tivemos a presença de 65 senadores. Então, é muito bom para nós observarmos, para o povo saber, quando se abrir o painel, quem foi o senador que votou a favor naquele momento e se muda de posição agora. Ou se votou a favor naquele tempo, ou se votou a favor naquele momento e agora, por exemplo, vai se ausentar do plenário ou votar diferente. Então, é preciso mesmo, eu quero ficar feliz, fico feliz de que esse veto seja aberto. Porque nós já vimos projetos serem aprovados na Câmara e no Senado, aprovados por uma maioria esmagadora, presidente veta e aqui se mantém o veto no escondidinho do voto secreto. Como não tem mais voto secreto, vamos ver então como é que se comportam essas pessoas. Eu quero dizer e defender esse projeto, que é um projeto moralizador. Nunca antes, como dizia o presidente Lula, neste país houve uma lei que tivesse tamanha capacidade de moralizar e criar regras como essa que está aqui em apreciação do veto. Portanto, eu quero pedir a derrubada do veto para que nós possamos, de fato, nos preocupar. Obrigado.